SF24 Esse é o nome do novo carro da Scuderia Ferrari A equipe italiana divulgou, nesta segunda-feira, o nome do novo carro do Charles Leclerc e do Carlos Sais E esse nome tem como tendência da sequência anomenclatura que começou a ser utilizado na temporada de 2023 da Fórmula 1 O SF24 será apresentado ao mundo no dia 13 de fevereiro E no mesmo dia, a equipe irá percorrer 15 quilômetros permitidos com o novo carro na sua pista particular em Fiorano E no dia seguinte, dia 14 de fevereiro, a equipe irá realizar o dia de filmagem, percorrendo assim os 200 quilômetros permitidos É, e aí, curtiram o nome SF24? 14? Será que com esse carro, o Charles Leclerc ou o Carlos Sais vão poder lutar pelo título de pilotos da Fórmula 1? Bom, deixa sua opinião embaixo Lembrando que aqui no Poit F1, teremos uma cobertura do lançamento do carro da Ferrari, também de outras equipes e também do Shake Down Então se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!